Olá pessoal, tudo bom? Boa tarde, né? Ou bom dia, né? Porque na campus os horários são todos diferentes. Tem gente que tá indo dormir agora, tem gente que tá acordando. Eu vou falar um pouquinho aqui de Mônica Toy. Não sei se todo mundo conhece, Mônica Toy é uma série animada que foi feita especificamente para plataformas digitais com a Turma da Mônica, os personagens do Maurício de Souza. Não vai? Ainda tô me acertando aqui tecnicamente. Bom, geralmente quem fala sobre sistemas, ou é o Maurício, ou é a Mônica, eles dispensam a apresentação. Mas eu vou me apresentar rapidamente para saberem quem sou eu, o que eu faço e por que eu vou falar dessas coisas com vocês. Bom, meu nome é Bruno Ronda Leite e eu faço um montão de coisas lá na Maurício. Eu sou o designer-chefe da Maurício. Sou responsável pela parte de produtos. Então, ali a gente tem ali um cebolinha em versão de Danone, que foi um produtinho que a gente lançou com a Danone mesmo, que era, você pegava as embalagens e transformava isso num toy art. Também trabalho com criação e comunicação. A gente fez, em 2013, o primeiro doodle do Google da Turma da Mônica, que eu tive a oportunidade de criar, né, que foi um doodle do Dia dos Namorados. Trabalho com camiseta, tênis, com a parte também de ovo de Páscoa e os grandes projetos de planejamento estratégico. E hoje eu vou falar especificamente de Turma da Mônica Toy, que é essa turminha de animação que foi feita pra gente colocar no nosso canal oficial no YouTube. Mônica Toy tem uma história muito engraçada, né, porque Mônica Toy, ele foi o projeto que, vamos dizer assim, me valeu o emprego dentro da Maurícia, porque quando eu criei o design de Mônica Toy foi antes de trabalhar com o Maurício. Isso daí, e também foi a minha passagem pra biografia do homem, né, ele conta essa historinha lá na biografia dele, que quando eu fiz a primeira versão de Mônica Toy, é aquela Mônica Toy ali do lado direito, que foi uma Mônica Toy de Papercraft. Foi uma Mônica Toy feita de papel, que era o convite de aniversário da festa da Mônica, da Mônica pessoa física. Eu vou ficar, é pessoa física e é pessoa personagem, tá? Essa daqui é a pessoa física. Quando ela foi fazer 50 anos, ela, por intermédio de uma amiga em comum, ela me chamou pra fazer a decoração da festa, e eu fiz esse convitinho. E daí que a coisa começa a ficar muito surreal. Eu não conhecia a Mônica ainda, daí eu mandei o convite pra ela, daí ela me ligou, falou que conversou com a Magali, pessoa física também, a irmã da Mônica, e as duas levaram pro seu Maurício olhar aquele convitinho. E o seu Maurício falou, pô, isso tá muito bonitinho, então você não pode usar na festa. Então, já tomei um rebriefing, tive que fazer de um dia pro outro, outro convite pros 50 anos da Mônica. A gente guardou esse convitinho aí, e que posteriormente veio se transformar nesse projeto de Mônica Toy. Vocês conhecem Mônica Toy? Alguém? Já assistiram? Já? Eu vou passar um aqui pra quem não viu conhecer, e depois eu vou conversando um pouquinho sobre ele. Suspense. Mônica Toy, 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 Bom, é interessante falar de Mônica Toy, que pela própria definição do Maurício, ele considera que Mônica Toy são as tirinhas da plataforma digital da Turma da Mônica. Então, quem nunca, né, pegava os gibizinhos e ia direto pra última página pra ler aquela tirinha de três quadrinhos, era a parte mais divertida. Eu fazia isso, ia direto pra lá. E ele comparou Mônica Toy com esse tamanhinho que ele tem, que é 30 segundos, só ele comparou como se fosse as tirinhas agora preparadas pro século XXI. Mas falar século XXI parece muito século XX, né? Então, da era digital. Nossa, continua velho também, né? Que a gente fala agora. Bom, de hoje. Mônica Toy foi um projeto que ele nasceu especificamente para a plataforma digital e ele foi tomando corpo, ele foi lançado lá em junho de 2013 e de lá pra cá a gente já tá chegando com esses números retumbantes aqui. Hoje, Mônica Toy, ele já passou de 4 bilhões de views geral e ele tem uma média de 320 milhões de visualizações por mês. E vocês que assistem bastante, também acompanham bastante YouTube, dá pra entender que um número deste, 320 milhões mensais, meu, a gente coloca muito YouTube pra correr. É muito grande pra um conteúdo que ele é um conteúdo animado. Acho que perto disso é só conteúdo que é feito efetivamente pra criança que assistem muitas e muitas vezes. Mônica Toy não é um conteúdo feito pra ser assistido com repetição. Então, a gente tem um alcance em pessoas que é realmente muito grande. A cada temporada de Mônica Toy, ele tem 26 episódios regulares, mais 5 episódios temáticos por ano. A gente faz dia das mães, a gente faz dia das crianças, faz de Natal. E hoje já chegou a mais ou menos 150 episódios. O que é legal de Mônica Toy? É uma baita economia de energia, vamos dizer assim. Porque quando a gente pega cada temporada com 26 episódios, a gente tá falando mais ou menos de 13 minutos de minutagem. 13 minutos é um pouquinho mais do que um episódio normal de qualquer desenho animado. Como ele foi pensado justamente pra plataforma digital, a gente pensou em quebrar em historinhas pequenas, porque a gente consegue ter um alcance grande com pequeno investimento em equipe de animação. Porque produzir animação e produzir animação num país que ainda tá engatinhando nesse mercado é muito, muito, muito caro. Porque a gente ainda tem poucos profissionais super capacitados e por ter pouca gente, eles são muito, muito caros. Então, oportunidade de trabalho em economia criativa em animação e produção audiovisual, o Brasil a gente tá na beira de uma explosão, assim. Eu venho acompanhando o crescimento desde 2003, 2014, que foi quando eu comecei a trabalhar com animação. E as oportunidades, elas estão saindo pelo ladrão, assim. A gente tá num momento muito legal. Eu não vou ficar falando só de produção de animação. Eu vou querer falar um pouquinho pra vocês do que é de Mônica Toy, como uma plataforma de negócios e como um projeto completo. É um projeto de marca, é um projeto de entretenimento que surgiu de um projeto de animação. O que eu sempre gosto de falar a respeito do nascimento de Mônica Toy é que ele não foi um nascimento espontâneo. A primeira ideia foi espontânea, porque, como falei, foi super casual, foi um convite que acabou virando uma série animada. Mas, a partir desse momento, quando a gente entra pra planejar e buscar quais seriam os parâmetros que eu defini o projeto, a gente entrou num planejamento estratégico hardcore mesmo. A ideia foi trabalhar como se fosse uma startup. Então, a gente fez um canvas formal, onde a gente procurou quais seriam os recursos que a gente ia usar, qual ia ser a definição de público-alvo. E esse primeiro planejamento estratégico, que ele nos dá uma visão diagnóstica muito coesa, foi o que garantiu que nós fizéssemos um briefing seguro pra entregar pra equipe de animação. Eu sempre gosto de falar desses três passos desse planejamento, que ele é muito grande, na verdade, não é só isso daqui, pra gente montar um briefing seguro, porque daí você aumenta enormemente o potencial daquilo lá funcionar. Porque você não garante, mas você direciona pra aquele conteúdo estar sendo mostrado pra pessoa certa que vai gostar daquilo. O que é interessante, que quando você faz esse primeiro planejamento, planejamento estratégico, não precisa nem repassar, todo mundo mais ou menos sabe o que se trata. É mais ou menos quando você monta a sua receita de bolo. Só que geralmente, planejamento estratégico, a gente não segue uma receita de bolo, a gente monta uma receita de bolo mais ou menos buscando o resultado que a gente quer. Às vezes o bolo desanda, às vezes o bolo não cresce, às vezes o bolo explode, mas muitas vezes o bolo funciona bem e quando o bolo funciona bem, ele funciona bem pra caramba. Com esse planejamento e essa visão diagnóstica, a gente definiu o target, que eu vou voltar rapidinho, que é o público-alvo, com quem a gente queria falar, definimos a plataforma, duração e o tipo de conteúdo. E a magia foi a gente pegar tudo isso que foi pensado durante o planejamento estratégico e entregar pra equipe certa. E daí a gente tá falando de uma equipe Maurício de Souza, que é um hub de talentos. Se alguém aqui desenha ou escreve, em algum momento da vida imaginou que queria trabalhar nos estúdios Maurício de Souza. Eu também já sonhei, queria fazer gibi, queria fazer quadrinhos. E ninguém consegue acertar o desenho, porque é muito difícil desenhar esses bonequinhos. Tanto é que eu fui desenhar, saiu isso daí, né? Quando a gente levou pra dentro da turma da Mônica, a gente levou pra nossa equipe de animação, entregamos pra equipe do Zé Marcio Nicolosi, que é o diretor, e ele que escreve os episódios. E daí a gente chega naquela frase do Ed Ketmo. O Ed Ketmo é um dos fundadores da Pixar. Ele fala que vale muito mais você colocar uma ideia mediana numa equipe do caralho, do que você pegar uma equipe do caralho e colocar numa equipe mediana. Então, daí a parte alta ajuda da nossa conversa aqui, né? Vale muito a pena a gente investir muito em habilidades, em habilidades diversas. Quando a gente pega essa equipe que montou esse case de Mônica Toy, a gente tem gente de todos os jeitos, de todos os tipos, de todas as... de todas as origens. E isso é o que faz a equipe uma equipe coesa. Porque a gente não pode pensar em bloco. Porque senão a gente fica que nem o nosso Facebook, né? É uma bolha. A gente vai apagando quem tem opinião diferente e de repente só está pensando do mesmo jeito sempre. E equipes diversas elas vão trazer as melhores respostas. Quando a gente terminou de fazer todo esse planejamentão de Mônica Toy, a gente chegou em três pilares como objetivo marco. Tem o objetivo secundário, os terciários, a médio, longo e curto prazo. Mas os três objetivos que movimentaram toda a criação de Mônica Toy foram esses. Primeiro objetivo. A gente queria alcançar com Mônica Toy um público um pouco mais crescidinho. É claro que em se tratando de Turma da Mônica, se tratando de Brasil, cuja única pesquisa capaz de ver a quantidade de fãs da Turma da Mônica é o censo do IBGE, a gente alcança a criançada também. As crianças adoram Mônica Toy e principalmente a criançada pré-escolar que não aprendeu a ler ainda. então o Mônica Toy foi feito de um jeito que agrada pra caramba a criançada que não sabe ler. Mas a nossa ideia era o seguinte, imagina que Turma da Mônica de zero até oito, nove anos a gente reina absoluto. Tem, é claro, a gente tem outros competidores, tem um monte de parceiro que faz um monte de coisa legal, mas a gente tem uma plateia cativa que faz com que o nosso gibi esteja na casa de dez milhões de leitores por mês. Mas a gente queria, e depois quando a gente cresce e tem os filhos, a gente pega e fala, tó, lê Turma da Mônica porque de certa maneira os valores são praticados pelo Maurício na média são valores que são atributos muito legais e que pais querem passar pra filho. Então a gente vê que gostar e ler Turma da Mônica é de certa maneira hereditário. A gente já está chegando na quinta geração de leitores já. mas eu queria pegar com Mônica Toy o moleque para, o moleque e a menina para de se relacionar com o Turma da Mônica ali perto de sete, oito anos e depois vai voltar a se relacionar quando volta a ter filho ali, vinte e cinco alto. E esse, e esse gap entre oito, nove, dez anos até esses vinte e cinco anos? Foi pra isso que a gente pensou Mônica Toy. Mônica Toy a gente queria pegar o público mais difícil que existe que é o público pré-adolescente e adulto jovem. E pra gente conseguir pegar esse público primeira coisa a gente fez o redesign do personagem trouxemos essa versão minimalista de Mônica Toy e até pelo nome vocês sabem que Mônica Toy ele foi baseado no minimalismo de Toy Art então a gente pegou tudo que a Turma da Mônica limpou tudo e reduziu ao mínimo reconhecível e Mônica Toy eu acho que ele foi ele teve sucesso porque quando a gente pega a Moniquinha ela é basicamente um pirulito com os olhos da Turma da Mônica e vai dizer que isso daqui na Mônica não precisa assistir o desenho animado a gente consegue olhar de qualquer lugar e com esse visual a gente já deu o primeiro passo pra gente alcançar esse público ponto número 2 Mônica Toy não pode seguir uma grade então tinha que ser uma grade fragmentada isso aí a gente começou em 2013 em 2013 Netflix nem era tão forte no Brasil ainda mas é o que a gente dizia se você tiver a expectativa de um moleque de 14 anos que ele vai chegar da escola ele vai sentar na cama ele vai esperar o horário de ver TVs 4 horas da tarde ele não vai ver então Mônica Toy tem que ir na oportunidade que a pessoa tá parada sem ter o que fazer então é por isso que Mônica Toy ele vai bem das telas de 4 polegadas até no cinema a gente colocou Mônica Toy como trailer em algumas parcerias e funciona pra caramba em telona grande também o que eu digo sempre é que Mônica Toy é uma barganha são 30 segundos 30 segundos você vê no ônibus você vê na fila do banco você vê antes de entrar na escola você tá deitado ali esperando a fila do banheiro pra tomar banho você assiste 3 episódios de Mônica Toy e meu assistiu 3 episódios ferrou vocês estão mordidos pro resto da vida porque é um tipo de humor que ele é engraçadinho e você vai se acostumando com o humor e você vai ficando viciado então se eu fosse esperar que esse adolescente esse esse bicho adolescente ele saísse da zona de conforto dele pra ir procurar o conteúdo a gente já não precisava nem começar o jogo então a ideia foi assiste a qualquer lugar em qualquer hora em qualquer jeito que daí a gente vai aumentar a chance da gente chegar nesse público alvo maior e com essa carinha foi legal que a gente pegou um público que é influenciador porque como os episódios são curtinhos a galera gosta acha super fofinho e acaba espalhando e o terceiro objetivo estratégico é que Mônica Toy tinha que ser assistido com compreensão pra qualquer audiência do mundo então Mônica Toy ele tem 30 segundos com piadas universais a gente não só é minimalista no design mas a gente é minimalista no conteúdo a gente pegou a parte mais básica do humor o humor mais fundamental que é o humor físico o humor de pantomina pantonima e Mônica Toy é isso então são 30 segundos que se você estiver no interior da China ou se você estiver em Moscou tem uma chance de você gostar e é por isso também que Mônica Toy não tem diálogos não só por ter o humor físico mas porque a gente não queria precisar redublar pra cada país que fosse entrar e o que é muito interessante hoje Mônica Toy metade das visualizações são no Brasil e a outra metade já são ao redor do mundo então de repente com um projeto que é pequeno que foi feito com um pequeno investimento só pra internet ele virou o nosso principal embaixador fora do Brasil porque a gente está impactando quase um Brasil fora do Brasil 150 milhões de visualizações basicamente por mês fora e entre os países maiores que estão assistindo Turma da Mônica hoje Estados Unidos mercado fechadíssimo é muito difícil de entrar Maurício tentou entrar lá anos e anos e anos mas ela tem uma produção de conteúdo enorme é a casa da Disney o que não tem Disney vai ser Disney ainda nos Estados Unidos a gente conseguiu entrar lá e hoje está sempre entre os três países que mais assiste Turma da Mônica nos Estados Unidos é claro que uma parte é porque temos uma colônia enorme de brasileiros lá e os brasileiros buscam conteúdo nacional isso não é ruim isso é ótimo que bom que a gente esteja levando conteúdo que aqueça o coraçãozinho dele quando ele está fora e por não termos eu terminei de falar os países Estados Unidos Rússia e México são os campeões às vezes a Ucrânia chega também ali perto às vezes o Japão mas esse top 3 está sempre bem consolidado e com muita muita com muita muita visualização vamos assistir mais uns episódios aqui porque eu começo a falar marketing 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 eu passo os episódios ninguém vai embora depois eu volto marketing 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 de novo Podemos passar o próximo também. Aí tem uma referência da internet 1.0 aí, né? E quando a gente começou a fazer os episódios de Monica Toy, a gente passou a ter uma grade muito conectada com lançamentos grandes de filmes do mercado nerd, porque a gente fazia algumas paródias, então a gente tem de homem de ferro, de super-homem, e pegamos algumas datas que são mais tradicionais e datas que são datas que a internet adora. Então a gente tem episódio especial de bigode, episódio especial de cat lovers, esse daí é o do dia do rock, que é sempre uma data que transita bem. E quando a gente começou a encadear, a gente não dá ponto sem nó, é meio obra do demônio, a gente vai deixando tudo acertadinho. Quando a gente começou a encadear com essa sazonalidade, o nível de compartilhamento subiu pra caramba. Porque você tá ali no Facebook, no Instagram, você tá maluco pra compartilhar alguma coisa temática. Então, ou você vai colocar o PowerPoint da sua tia, ou você pode colocar um episódio de Toy. E acabou que pegou bastante a galera mais jovem e a gente tem hoje bastante compartilhamento de fazer um trabalho super bem feito com as redes sociais. Suspense de novo. Aí. E todo esse pensamento marqueteiro que a gente trouxe até aqui pra gente falar desses objetivos principais, é porque a gente enxerga cada conteúdo novo que a gente vai fazer, do gibi aos espetáculos dos teatros, como o pensamento de propriedade intelectual. Então, a gente trabalha com construção de marca. Turma da Mônica, ele não é só conteúdo. A gente tem que pensar exatamente como que a gente vai dar os próximos passos dentro dessa construção pra essa marca ser mais longeva. Então, uma das coisas que é muito importante quando a gente vai pensar, seja o seu projetinho dentro de um canal de YouTube, ou seja, dentro de um projeto como a Mônica Toy, que vai alcançar 300 milhões de pessoas por mês, é muito interessante saber que a produção de conteúdo, qualquer um que seja, é um conteúdo caro. A gente tem um desvio de curva que é... tem muitos canais que são mais amadores dentro do YouTube que conseguem rentabilizar, mas a partir do momento que eles passam um determinado patamar, precisa começar a ter um pensamento de conteúdo, precisa pensar uma construção de marca, precisa começar investimento e daí você precisa começar a irrigar uma grana pra você chegar numa sustentabilidade econômica. Então, quando a gente pega a turma da Mônica Toy, ele tem um pensamento 360 de geração de receita. Então, a gente tem licenciamento, que daí são todos esses produtinhos aqui, que é o que deixa toda a rapaziada maluca, né? É muito... É que eles são muito fofinhos. Qualquer coisa que a gente coloca a Mônica Toy, dá vontade de comprar. E depois, a gente leva isso pra VOD também, onde a gente rentabiliza a plataforma do YouTube, a gente monetiza também. Então, hoje, Mônica Toy, ele tá no azul e ele tá no super azul. A gente coloca um investimento, pra esse investimento, o break even é muito rapidinho. A gente retorna o investimento rapidamente. Então, tudo que for feito, desde o canal do YouTube, até se você for fazer um gibi pra colocar numa plataforma de crowdfunding, é importante que pense como que esse dinheiro vai voltar. Porque, geralmente, quando você é um criador independente, você pensa na produção, no investimento, vou vender pro meu pai, pra minha tia, vender na escola, mas a última flecha, que é pra retornar esse investimento, o pessoal acaba ignorando. Outra coisa que acontece quando a gente tem esse pensamento de marca, e quando você não dispersa energia num sistema que ele é muito aberto, a gente tem um pensamento encadeado com objetivos claros, a marca vai esquentando. Então, isso daqui é muito interessante que fomos procurados por outras marcas grandes, dentro e fora do Brasil, pra gente fazer parceria de conteúdo com Mônica Toy. Então, quando lançou o filme do Angry Birds, a gente fez um episódio especial e levamos Mônica Toy pela primeira vez no cinema. E todo mundo que comprava o combo de pipoca no cinema, ganhava um pôster de Mônica Toy. E cada vez que isso acontece, a gente tem pequenos saltos de número de audiência dentro do canal do YouTube. E o que é legal, Mônica Toy retém pra caramba. Quem assiste a primeira vez, volta. É que eu falei, vocês já assistiram três episódios, se eu colocar o quarto episódio, vocês vão voltar pro canal, tá? E vão comprar produto. Fizemos no ano passado com o grupo Chespirito, Chaves e Chapolin, e fizemos no lançamento do Homem-Aranha, o Homecoming também, com um cartaz especial com o Cascão de Cascão Aranha. Eu vou passar dois episódios, vou passar o do Chapolin e o de Homem-Aranha pra vocês verem que fica muito funcional, é muito bonitinho. Mônica! Tchau, 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 tchau É engraçado, né, que eu tô aqui conversando com vocês e eu fico modulando as reações, né, então é crescente, o primeiro episódio é um tipo de humor, e agora esse daqui até porque aparece o Chapolin, e aí por isso que é legal a gente ter esse tipo de parceria, porque quando a gente junta duas marcas que são love brands, a gente, nossa, tô falando um monte de termos inglês, mas é que eu tô meio nervoso, tá tudo passando muito rápido, tá, quando a gente junta duas marcas que são apaixonantes, a gente consegue chegar nos dois públicos, então a chance da gente pegar alguém que gosta de Chapolin e que nunca ter assistido Mônica Toy é enorme, e falei, se o cara assistir três episódios ele volta pra Mônica Toy depois. Pra fechar tudo isso que a gente falou, pra depois a gente já ir direto pra pergunta, é... eu acho que o ponto mais interessante de a gente imaginar do porquê é legal você, antes de começar a arregaçar a manga e começar a produzir um conteúdo interessante, quando eu falo conteúdo, pode ser animação, pode ser literatura, pode ser histórias em quadrinhos, pode ser videogame, pode ser plataformas online, pode ser canais de Youtube, as possibilidades de economia criativa, elas são infinitas, é só a gente olhar em volta aqui, pra fazer um evento desses, mesmo sem contar com as pessoas que estão nesse momento criando coisas, a gente tem logo, tem material audiovisual, a gente tem ilustrações, então a criação, seja ela publicidade, comunicação de conteúdo, ela tem em todos os lugares, é por isso que eu sempre digo que as possibilidades são infinitas, mas pra você pegar no meio desse mar de gente que tá produzindo e fazer com que a sua licença seja longeva, a gente tem o Maurício aí que já tá com... a empresa dele vai fazer 60 anos no ano que vem, a Maurício Souza faz 60 anos, você tem que pensar, tem que planejar, porque só assim você vai conseguir fazer essa última conexão de irrigação financeira pra fazer com que o negócio continue a funcionar, produzir conteúdo é caro, é trabalhoso e muitas das pessoas que trabalham nesse mercado trabalham por amor, a gente é apaixonado por o que faz, mas apaixonado dentro do trabalho, né? Eu sou apaixonado pelos meus filhos, pela minha esposa, tenho uma netinha agora, sabia? Acabou de nascer, tá com dois meses, a Agnes. Sou apaixonado por eles, mas eu também gosto muito de fazer conteúdo, mas só que paixão não bota feijão na casa, não paga internet, nem a Netflix. Netflix, Netflix quase, porque a Netflix é baratinho, né? Mas a gente tem que ter esse pensamento de acordo desse círculo tão grande que eu falei, porque se você conseguir jeitos de ter um planejamento sustentável economicamente, você vai poder investir bastante tempo na criação. Opa! Ih, foi mal, foi demais, deixa eu voltar. Então... Queria agradecer, falar um pouco de Mônica Toa e vou abrir pra perguntas, mas você... Bom, eu sou nerd, né? Eu já acho que já deu pra ver, eu adoro todos os Vingadores, chorei no Guerra Infinita e tal. E como um bom nerd, eu adoro uma cena pós-crédito. Vocês querem dar uma olhadinha numa outra propriedade que a gente tá fazendo de animação? Se não quiser, a gente passa, não precisa. Se não quiser, a gente passa, não precisa. Porque a gente passa, não precisa, não precisa, não precisa. Sauvendo a relação com cima. A gente passa, não precisa, não precisa, não precisa. Quando ela�che como não, a gente passa. Esclar, esclar! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quinta sim, quinta não, tem episódio novo. Bom, gente, agora é obrigado de verdade. Vamos abrir rapidinho para a pergunta aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você é diretor e mais de 10 roteiristas. Então, acho que tem uma dúvida sobre se tem um conteúdo relevante. O que você traria para quem está produzindo conteúdo e não tem esse... Assim, não tem uma equipe, de repente, talvez não tenha uma câmera. Será que seria necessário um planejamento a mais? Olha, eu vou dar alguns dados aqui que eu acho que vai ajudar a responder a pergunta. O Toro Ferdinando, filme novo agora do Saldanha, que lançou com a Blue Sky. 120 milhões de dólares foi o valor de produção, que foi a verba colocada. Forma da água, ganhador de Oscar. É claro que o Del Toro, ele trabalhou sem... Ele não foi remunerado e ele conversou com os atores e ele conseguiu caixas baratos. 19 milhões de dólares. Nem é para nem fazer pouco do Toro Ferdinando, porque, na verdade, as produções da Pixar batem 200 milhões de dólares também. Mas é a história que foi contada pelo Del Toro que fez a grande diferença. É uma produção milionária, mas eu queria contar isso para parametrar um pouco que nem sempre a bússola financeira é o que vai direcionar um conteúdo bom. A gente usa um processo lá na Maurício, que é um processo que eu uso em todas as coisas que eu faço, que é o moedor de carne intelectual, que eu falo. A gente tem, às vezes, uma impressão de que a ideia que a gente teve e a gente está há 3, 4 anos com essa ideia, acho que é uma ideia muito legal. Mas você tem que colocar para outras pessoas ajudarem você a ver se essa ideia é legal primeiro, para você conseguir pegar uma ideia que pode ser uma premissa, que não precisa ser estrondosa, pode ser uma premissa simples, mas será que essa é uma história que toca as pessoas, que as pessoas vão se identificar? A partir do momento que você conseguir um projeto que você acha bacana, daí você tem que colocar em uma sequência de planejamento, você tem que definir. Esse conteúdo que eu estou fazendo para quem? Quem vai assistir? Ele tem um potencial grande ou um potencial pequeno? Com Turma da Mônica, eu sempre tenho que pensar em público amplo, mas a gente vai dividindo para público específico. Mas quando a gente pega o conceito de cauda longa, a gente sabe que os nichos são grandes. Então, às vezes, você pode colocar um conteúdo que vai pegar o nicho do nicho do nicho do nicho, e mesmo assim pode ser um conteúdo que é funcional. Vocês conhecem uma série que se chama One Punch Man, uma série de anime? É uma série de anime, meu, virou um hit, todo mundo adora, virou cult instantaneamente com uma temporada só. E era um cara que produzia sozinho animações curtas no canal do YouTube dele. Ele pegava o que ele sabia fazer, ele montou uma história, só que ele foi ao longo da vida dele, eu acho que ele não deve ter mais do que 30 anos, ele foi estudando e lendo muita coisa sobre roteirização. E quando ele montou a história, é uma história que você assiste aquelas demos antes dele, você já fica apaixonado por história. E isso daí, de você pegar uma história que a pessoa foi penteando ao longo dos anos e ela produziu sozinha, às vezes com um parceiro ou com dois amigos, aquilo às vezes é a porta de entrada para um conteúdo maior. Eu posso falar, posso dar até um testemunho meu, que eu falei a história do convite ali no começo, né? Aquilo lá, eu só fui chamado para fazer o convite porque eu tenho um trabalho pessoal meu, que eu pego embalagens de shampoo, embalagem de desodorante e eu faço pequenos toy arts, que eu vou em escola de criança para falar um pouco sobre sustentabilidade e reaproveitamento. Só que aquilo ficava na minha mesa de trabalho e a galera não conseguia sacar se aquilo era vendido, comprado. E eu falo, não, isso daqui é um artesanato, vai. E por causa disso, me conectou ali, que virou o convite e virou o Mônica Toy. Então, a gente nunca sabe para que lado a vida vai levar. A gente está sempre em mar aberto e a gente está à deriva, a gente não tem um motor de poupa nada. Se você tiver mais ou menos o norte, você vai lá, com braçadinha pequena, você vai indo para o lado, sabe? O Neil Gaiman fala uma coisa muito legal. O Neil Gaiman, o criador do Sandman, é quadrinista. Ele, quando ele começou a trabalhar com roteirização, caía muito frila de jornalismo para ele trabalhar. E ele tinha que pagar as contas. Só que chegou um momento, ele juntou uma graninha para poder ficar alguns meses e falou, não faço mais frio de jornalismo. A partir de agora, eu vou trabalhar só no que eu quero. Para ele conseguir ter um volume de coisas que ele acreditava que fosse bacana para quando ele fosse para o mercado. Porque ele dizia que cada vez, ele tinha uma montanha lá em cima, montanha alta para cacete. Não conseguia subir. Mas ele falava que cada vez que ele fazia uma coisa de roteiro, ele dava um passo em direção à montanha. Cada vez que ele fazia um frila de jornalismo, ele dava um passo, não é para trás, mas é um passo para o outro lado. Então, ele ficava indo e voltando. E, às vezes, a gente vai e volta mesmo. Porque a gente tem que botar a comida na casa. Mas o que é interessante, ele usava esses outros frilas para trazer dinheiro e para ele evoluir a escrita dele, mas ele tinha um foco muito específico. E esse foco é muito importante. E não é correr atrás do sonho, porque você consegue, porque quem sonha vai. Não tem. Lugares como a cadeira do Maurício de Souza, aparece uma a cada 40 anos. Quando você pega um John, o John Lester nem adianta falar mais, mas quando a gente pega um Pete Docter lá, que é o cara da Pixar, lá são quatro diretores que são assombrosamente grandes. Mas só para essa galera trabalhar bem, tem uma base de 4 mil pessoas trabalhando. E cada emprego dentro desses 4 mil são empregos super válidos, criativos e são muito legais. Então, o que eu sempre falo quando eu falar para a galera que está começando é, primeiro, olha horizontalmente. Tem muita oportunidade, muita coisa que é bacana. Outra, façam projetos independentes, que é isso que vai lapidar as habilidades que vocês têm. Você vai fazer o primeiro gibi, pode ficar uma porcaria. Faz o segundo, faz o terceiro, faz o quarto. Uma hora você vai chegar no nível que você vai entender, pô, esse é o meu eu profissional e meu eu profissional eu consigo encaixar numa dessas 4 mil cadeiras que existem. Isso daí é batata, é garantido. Então, às vezes desanima, a gente fala, puta, vou largar tudo. Mas você pode ter suas 8 horas por dia para trabalhar, para ganhar o dinheiro. Você para 2 horas por dia ou 4 horas semanais e vai trabalhando em projetos independentes. O que eu sempre falo, independência gera independência. Então, não desanime porque realmente é muito caro fazer. Mas quando você está sozinho trabalhando na independência, o que o mundo espera é um trabalho independente. Vez ou outra o trabalho independente, ele sai acima da média, mas não é muito fácil. Demora muito para você conseguir calibrar. E busquem parceria de trabalhar. Quando você está criando conteúdo sozinho, é sempre autobiográfico. Porque a gente coloca na tela, no papel, na escrita, no livro, um condensado de experiências que só a gente tem. É isso que faz a gente muito diferente, muito legal, mas a gente corre um risco enorme de com o tempo você virar um cover de você mesmo. Então, o trabalho colaborativo, principalmente criativo, é muito interessante que se busque em parcerias. Respondeu, Sr. Jô? Qual que é o seu nome? Nossa, Mônica. A Mônica. Oh, temos outra Mônica aqui. A minha dúvida é em relação ao roteiro. A questão do roteiro da turma da Mônica Toy é uma coisa que cativa bastante. Porque ele não tem vozes, tipo as pessoas falando. A gente tem que realmente prestar atenção para poder ter a interpretação do episódio que está sendo exposto. E vamos supor, o episódio consegue ter início, meio e fim em, vamos dizer, aproximadamente, acho que é 15 ou 30 segundos, né? 30 segundos. Porque a Mônica Toy já está, acho que é quinta ou sexta temporada, né? Sexta temporada. Sexta temporada, né? Então, a minha dúvida é em relação ao roteiro. Como é esse processo, assim, criativo do roteiro da Mônica Toy, de conseguir encaixar certinho o início, meio e fim. E ainda assim, conseguir passar a mensagem. Como vocês pensaram, assim, quando foram, começaram esse projeto da turma da Mônica Toy? Como fazer roteiro e, tipo, ter episódios bons até sexta temporada? Porque, geralmente, a gente assiste episódios, assim, e fica, ai, que chato, ai, que cansado. Não, em Mônica Toy é diferente. Você fica assim, nossa, que episódio legal, nossa. E, tipo, por seis temporadas. Eu acho uma coisa, assim, meio complicada. Assim, é difícil até em série e em anime. Oni Piece já tem mais de não sei quantos anos, já. E, até hoje, tem episódios bons, assim, como tem episódios necessários. Mas com Mônica Toy é diferente. Como vocês conseguem empolgar as pessoas que assistem a Mônica Toy com episódios, assim, essa questão do roteiro mesmo, que eu queria saber. Como é feito esse processo? Primeiro, eu vou agradecer o elogio. e eu vou repassar para o Zé Márcio Nicolosi, que é quem escreve e dirige a série, né? Ele, se eu sou uma das mães, ele também é uma das mães de Mônica Toy, né? Ele também, ele é co-criador de Mônica Toy. Ele, infelizmente, não está aqui porque ele está agora escrevendo Mônica Toy. Provavelmente. E duas reflexões também. Você lê os quadrinhos de Turma da Mônica? Você lê desde pequenininha? É, isso daí é uma pergunta que o Maurício sempre faz, todo mundo levanta a mão. Turma da Mônica clássica, que é o gibi tradicional, se você pegar as capas que vão dos anos, mais ou menos, 75, até 2007, quando mudou para Panini, e a Panini passou a colocar a aventura da primeira história na capa. Antes, não. A gente trabalhava com uma capa de charge. Charge é, basicamente, o humor de um quadro só. E o humor de um quadro, ele é menor do que 30 segundos. Ele é bem menor do que 30 segundos. Então, a reflexão foi a respeito de, tipo, ou o humor, ele não está, ele não está entranhado na forma. Ele está entranhado na piada que você vai contar. E tem piadas que são grandes, tem piadas que são pequenas. Tem piadas que demoram 12 anos para chegar no final. E tem piadas como Mônica Toy que você consegue colocar início, meio e fim. O processo de criação do Zé é muito particular, porque é o Zé que faz sozinho, né? A gente até, a gente dá os temas, o planejamento e tal, e o Zé que, a mente doidona do Zé que consegue condensar. Mas como que ele faz? Ele, geralmente, ele pega os temas, então ele fala, ah, vou pensar na turma da Mônica no playground. Ele pega todas as situações físicas que tem lá, ele enumera e daí ele separa. Pô, legal, então eu tenho aqui o gira-gira. O gira-gira, meu, quem aqui já não arrebentou a boca no gira-gira, né? O gira-gira, aliás, eu queria fazer um apelo, tire o gira-gira dos playgrounds, pelo amor de Deus, é muito perigoso aquilo. Então ele pega o gira-gira e ele pensa, legal, criança no gira-gira já é engraçado. Agora, o que é engraçado no gira-gira se você colocar uma criança que só pensa em comida, numa criança que só pensa em encher o saco da outra roubando sanção, uma criança que tem a força do Hulk e uma criança que morre de medo de chuva. E ele pega cada hora e coloca essas pílulas de conceito e ele faz o cruzamento. É uma coisa que sempre diz, né? A capacidade cerebral que uma pessoa tem é pela quantidade de sinapses que ela faz entre os neurônios, né? E a sinapse é cruzamento de informações. Ele vai cruzando as informações e para ele já está tão natural, são 150 episódios. Ele senta numa tarde e ele tira 4 episódios. Mas isso daí é treinamento de um cara que já é muito bom, que ele trabalha com animação desde os anos 70. A gente, quando está começando, para você chegar até o nível Zé Márcio, são 40 anos fazendo a mesma coisa, sabe? Daí eu já acho que é igual esporte olímpico. Não são várias pessoas que chegam naquele nível, mas tem um monte de outros níveis que dá para a gente chegar. O Biduzidos agora também tem um minuto e meio e também é sem som. E a gente está quebrando a cabeça porque a gente queria trazer a fofura dos animaizinhos de internet que todo mundo vê vídeo de internet. É democrático, né? Todo mundo gosta de ver vídeo de animalzinho. Só que quando você transforma em desenho, só aquele vídeo não é engraçado. Então a gente está tendo uma derrapada de conteúdo para conseguir fazer, mas estamos conseguindo fazer também. Mas é uma dureza. Respondido? Mais alguma? Então, gente, agradeço. Só deu para responder duas perguntas porque eu falo mais que o homem da cobra. Agradeço a paciência de todo mundo aí. Ainda vou estar aqui no resto da tarde porque alguém quiser trocar uma ideia, aprofundar algum conceito. Obrigadão, viu, gente? Aplausos... 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 Obrigado.